O 10º Mustang Meeting é um evento muito interessante, onde se reúne aqui apreciadores, colecionadores desta grande máquina, aliás, desta grande lenda, o Ford Mustang. Curta aí a matéria que está bem interessante. Hoje está acontecendo aqui na Ford Metropolitana o 10º Mustang Meeting, para comemorar o 10º aniversário do Mustang Clube de Curitiba. O ideal desse evento é atrair colecionadores de Mustangs, famílias, apreciadores do grande mito mundial. Tem colecionadores presentes aqui de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A minha paixão com o Mustang começou com dois filmes. O primeiro, que é um clássico, é o Bullet, com o Steve McQueen. E o segundo foi com o Will Smith, que é um filme recente, que é O Sou a Lenda. Inclusive, é um carro igual a esse daqui, mais uma versão 2009, daí eu aprimorei e comprei o 2011. Comecei com um 300 cavalos, 315 cavalos, que é um Mustang GT, que está aqui no evento. E agora eu dei um upgrade e estou com 550 cavalos, dei um reforço no motor, está com 560 cavalos. E é isso. Olha, o Mustang é muito mais do que um carro, é uma paixão. Você não compra só um carro, você compra um grupo de amigos e um seleto grupo de amigos. Eu tenho essa paixão aqui já fazem quase três anos. Eu trouxe dos Estados Unidos direto, importei direto de lá. Restaurei ele, mas muito pouco e consegui encontrar ele muito inteiro lá nos Estados Unidos. Ele é de um ano de 1966, é um V8 clássico do ano, 1966, o modelo hardtop. E depois desse achado, que foi sempre um sonho na minha vida, um Mustang, eu sempre gostei dessa marca, sempre esse cavalinho. Muita coisa mudou na minha vida. A minha família, ela também está integrada ao Mustang, a família do clube do Mustang. Então, para mim foi um... O Mustang, ele nunca muda. Os modelos podem mudar, o ano passa, ele muda o modelo. Mas a pose do cavalo, o Mustang nunca vai mudar. Então, para mim, é um ícone na história dos carros. Para mim é maravilha, não existe outra coisa. É muito bom estar aqui, junto aos amigos, aos apreciadores de Mustangs. Agradeço a todos os presentes que participaram conosco do décimo Mustang Meeting. E o ano que vem tem mais. Olha, é realmente um carro mais belo que o outro, não é verdade? E olha, o Mustang você sabe que a cada dia ganha apreciadores por toda a parte do mundo. Realmente é um carro que está fazendo história. E para você que perdeu esse evento nesse final de semana, agora só te resta esperar. O ano que vem tem muito mais para você. E olha, tudo o que acontece aqui em Curitiba, acontece primeiro aqui no Shop Tour. Fique sempre ligado. E olha, tudo o que acontece aqui no Shop Tour. E olha, tudo o que acontece aqui no Shop Tour. E olha, tudo o que acontece aqui no Shop Tour. E olha, tudo o que acontece aqui no Shop Tour. E olha, tudo o que acontece aqui no Shop Tour. E olha, tudo o que acontece aqui no Shop Tour. E olha, tudo o que acontece aqui no Shop Tour. E olha, tudo o que acontece aqui no Shop Tour. Obrigado.